BR-101, sul da Bahia, quilômetro a partir da marcação 548, aí você já está indo aí depois de São José da Vitória. Eu quero salientar os amigos que essa localidade tem muitas curvas, agora realmente o verde é incrível, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, muitas serras, muitas árvores. Eu sempre falo que a BR-101, em toda a sua extensão, desde Rio Grande do Sul até o Marco Zero, em Touros Rio Grande do Norte, ela vai cortando localidades imponentes e importantes, sendo a rodovia federal mais litorânea do país. Mas assim, pessoal, o que torna tudo perigoso são as ações de vários imprudentes, de vários condutores que saem trafegando de forma aleatória, em excesso de velocidade. Aí eu digo, tem necessidade? Não tem. Tu está na estrada com um cenário desse, a pessoa tem que aproveitar a oportunidade, está vivendo, está respirando ar puro, está com saúde, está tendo chance de fazer diferente. Então, tem que fazer o certo para ter o máximo de garantia do retorno. Vamos lembrar, pessoal, que tão importante quanto chegar no destino, é voltar para casa com segurança, para abraçar e rever aqueles que ficaram de braços abertos, nos esperando. Seja você viajante a trabalho, ou a lazer, seja você motociclista, condutor de utilitário, automóvel convencional, você que é caminhoneiro, eu tenho certeza que nós somos capazes de fazer a diferença, de fazer tudo acontecer. Da mesma forma que esse verde lido e maravilhoso aí está apimentando esse cenário, nós podemos também apimentar a alegria nas estradas, trazendo a vida sempre em abundância, respeitando o espaço de tudo e todos, respeitando os limites físicos, limites psicológicos, os limites estruturais da via. Sabemos que não temos as melhores rodovias, é óbvio, todo mundo sabe disso, mas a gente não vai se apegar a esse déficit e ter isso como motivo ou respaldo para que possamos estar sempre fazendo coisas erradas. Se já é complicado por conta da engenharia que é precária, da pavimentação asfáltica que é defasada, nós, como condutores, temos a obrigação de, ao máximo, trazer a segurança. Porque quem quer dirigir em local seguro, tem que promover a segurança, é uma via de mão dupla. É a regra do ver e ser vista, é tipo a noite. A pessoa está ali conduzindo o veículo com farol alto e tal, esquece que essa medida pode ofuscar e atrapalhar quem está vindo. Porque geralmente quem anda com farol alto, pensa, vou botar o farol alto porque eu estou enxergando tudo. Mas você está atrapalhando a visão daquele que está vindo no seu sentido. E ao invés de você achar que está na vantagem, você pode estar, sim, no prejuízo. Entendeu? Vocês podem ver aí, ó, o chão sujo. Aí foi um fato que ocorreu com esse caminhão, que vocês viram à direita aí, o caminhão tombou na curva. Mas é isso, pessoal, é apenas uma conscientização. Eu quero muito que a paz venha a reinar nas nossas estradas e que essa realidade passe a ser sempre perpetuada para que, assim, novas e novas gerações venham trazendo o melhor para a vida. Beleza? Aproveita você que assistiu esse vídeo, cria um curso com 47 aulas diretas ao ponto sobre direção preventiva, direção defensiva. Ensino a dirigir nas rodovias. Um curso material perfeito, tá? que você pode baixar o certificado na própria plataforma. Ensino também sobre previsibilidade de trânsito, prevenção de assaltos e perdas. Tudo o que você precisa saber para fazer uma viagem 100% segura. Clica no link na descrição desse vídeo e te aguardo lá. Boa viagem!